A Vera Verão adora, meu amor, epa, Charles Albert, meu amor, azeitona. Mesmo molde de chapéu, não tinha, pra quem você tira o boné. Olha, estamos aqui com um dos maiores artistas do Brasil, Maurício Mata. E aí tava, olha, você tira o chapéu pra esse aqui. Olha, auditório, não sei não, hein, você tira. Que ele pediu pra eu fazer, faz o Gugu, mas faz dos anos 80, 90. Que tem as diferenças, né? Olha só, auditório, Marriete! Olha só, viva a noite! Aí depois foi ficando mais grave, né, claro. Olha só, daqui a pouco, domingo! Daqui a pouco, polegar, dominó, Marcelo Augusto! E aí, olha só, estamos aqui ao fifo, ao fifo do nosso programa. É um programa muito ao fifo. E o último foi quando ele entrevistava o preso, né? Que aí era só cara. Quando ele entrevistava o bandido, ele fazia pergunta e ele ficava assim, ó. Estamos aqui com esse pantito, ele matou quatro pessoas. O que você sentiu da hora que você fez os assassidatos? O Zacarias fala, gente, ele fala assim, nossa, como é alto! Passa o pica-pau, aí vai pro Leôncio. Leôncio! Essa aqui, por exemplo, é a última voz do filme. Tem gente que falar que tem... Ei, Leôncio! É a dublagem e a última dublagem do pica-pau, né? Que é essa. Leôncio! Pica-pau, ele agora! Então tem essa doideira. Chamado doutor Rancho Coutes! Chamado doutor Rancho Coutes! E eu ser o grande doutor Rancho Coutes! Em todos esses anos dessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. Ei, pica-pau! Eu sou o crocodilo do pânico! Eu gosto, por exemplo, de fazer o Boni. Eu gosto de fazer o Boni, porque o Boni é bem específico, né? Boni, o que você acha aí? Você gosta do reality show? O que você tá achando do reality show? Não, isso aí não é televisão. Isso não é televisão, isso é outro formato de televisão. Na televisão, você pega uma câmera, você posiciona o apresentador, você põe a luz no apresentador. Essa luz tá no apresentador, tem a equipe, tem o diretor que faz a direção. Agora, o reality show não é televisão. Isso é outro tipo de entretenimento. Eu tenho que respeitar, mas isso não existe. Malafaia é bem impressionante, velho. Povo abençoado do meu Brasil! É porque vocês estão com falácias! Porque são CPIs que não levam a nada! Essa CPI, eu quero saber dos bilhões que foram enviados, meu irmão! Ai, mas a minha mulher ficou brava, meu irmão! Se a sua mulher ficou brava, não tem submissão! Não tem ideologia de gênero, meu irmão! Deixe as crianças em paz! Que Jesus vos abençoe, meu irmão! O Conte Lopes gostou. O maior capitão da história da rota gostou. Eu encontrei ele no shopping uma vez, ele... Ô, você que me imita! Ô, seu Conte! É! Eu falei, caramba, quer ver agora? Mas legal, gostei, viu? Ele fala assim, acontece o seguinte, o bandido é tratado hoje em dia como se fosse um cidadão de bem, pô! É só falta passar a mão na cabeça do bandido, só falta pegar e levar um bolo e um café pro bandido. Isso é um absurdo, pô! É inversão de valores! É o elenco inteiro da Sônia Abrão, todos até o Lobianco do Rio de Janeiro. Olha, gente, muito boa tarde a todos vocês! Por que eu tenho que aceitar as pessoas perguntando ao Lobianco? E o outro, né, diretor? Muito boa tarde, Felipe Campos! Gente, muito boa tarde a todos vocês! Boa tarde, Sônia! Eu quero dizer pras pessoas, eu sou muito mais macho que muito homem, viu, gente? Vocês estão achando opção sexual é uma coisa, agora ser homem, eu sou muito mais homem que muito homem. Gente, por favor, é ele, Vladimir Alves! Boa tarde, grupo! Boa tarde, obuxicho.com, boa tarde, grupo! Olha, Tiago Brocha, boa tarde! Ih, Sônia! É rocha, é rocha! Ih, Sônia! Olha, gente, vamos falar com ele que é o doutor segurança. Doutor segurança, o que tá acontecendo? Sônia, o detetive é o detetive. O detetive não é o capitão da polícia. O bandido fugiu, o bandido foi capturado. Olha, ele do Rio de Janeiro, Lobianco. Muito boa tarde, Lobianco. Sônia, boa tarde a todos vocês, boa tarde a todos. Os corredores da Rede Globo estão em polvorosa, Sônia. Os atores não sabem o que fazem e vocês têm que acompanhar. Olha, muito obrigada, vou dar um girinho e já volto. Eu faço a Angela Bismarck também, que é, né? É porque as pessoas falam que eu faço cirurgias plásticas. As pessoas falam, eu não fiz, gente, eu só puxei aqui um olhinho aqui. Não fiz nada demais, gente. É um exagero o que falam, né? É o que eu fiz da Nani agora. Se você fala... Ela tá lá. Nani, opa, ela... Ô, meu amor, que maravilha! Te ver bem, menino. Como você tá bem, hein, menino? O ovelha é a mesma coisa. Obrigado. O ovelha tá lá, do outro lado você... Ô, o ovelha do meio... Bicho! Poxa, bicho! Faz quatro anos que eu não te vejo, bicho! E eu tô cantando uma música nova de Steve Wonder, bicho! Tá, o Marquito tá aqui. Ô, Marquito, bom dia... Aí foi... Oi! Bom dia! Como é que... Como é que... Como é que você tá pedido? É... Ô, Marquito, você vai tá na carreata hoje? Ô, vai tá todo mundo, meu! Ô, vota no Juninho, tá? Seu pedido! Aí ligou a criança. Oi, bom dia! Oi, Calurina! Quero falar com o Xaropinho. O Xaropinho tá aí? Tá, tá! Uau! Rapaz, bom dia! Como é que você tá? Ai, que bonitinha! Rapaz, você quer falar com o primo? Esse é meu patrão! Xaropinho! Xaropinho! Esse é meu... Rapaz, primo, que bonitinha! E aí foi... As pessoas ligavam pra rádio, falaram com a turma inteira do Ratinho, mas lá só estavam eu e o Bola. Ô, quero falar com o Zanão aí! Ô, Zanão! Oi, bom dia! Aqui é o Joaquim. Eu sou o anãozinho do programa do Ratinho. Como é que você tá? Tudo bem? O Tatu tá aqui também, viu? Ô, bicho! Ô, bom dia a todos vocês, bicho! Do que é feito aquele beijo que eu te dei? E assim foi. Ô, boa tarde! Quero falar com o Santos. O Santos tá aí? Olá, pessoal! Bom dia! Aqui é o Santos. Eu não vou fazer trote hoje com ninguém. Estou aqui na rádio pra falar com todos. São os desenhos antigos que eu faço. São os que as pessoas mais gostam. Simba! Simba! O seu pai não está mais aqui, Simba! Ei, tio Scar, tio Scar, onde está meu pai, tio Scar? Por favor. Ratunha Matata, lembram de mim? Eu sou o macaco Rafiki. Vocês lembram de mim? Ei, Pumba! Ei! Timão! Ei, Timão! Você me chamou de gordo! Timão! Você me chamou de gordo! Ei, Pumba! Ratunha Matata! É lindo dizer! Pumba! Vamos cantar! Ei, Pumba! Ei, Mickey! Vamos falar agora com o Donald! Eu! Ei! Olá, Pateta! Vocês sabem que essa voz é a voz oficial do mundo inteiro! Onde tem dublagem é essa a voz do Mickey! Ha, 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 ha! Ei, Pluto! Ai, que bonitinho! Olha só! Papai! Babai! Donald! Oi, Donald! Sou eu, a Margarida Donald! Oi, Donald! Sou eu, a Minnie! Ah, que legal! Ha, 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 ha! Eu faço as tartarugas ninjas da Xuxa! Nossa! É, é, as tartarugas, pra quem lembrava... Ei, chefe, vamos pegar os tartarugas! Onde estão as tartarugas? Ei, que é fim de vamos pegar todos os tartarugas! Destruidor, seu imbecil! Vamos pegar os tartarugas! Ei, crengue, vamos agora para o Tecnódromo! Vamos pegar todos os tartarugas e o Mestre Splinter! Oh, Mestre Splinter! Mestre Splinter! Onde está o Mestre Lângelo? Mestre Splinter! Ei, olha só o Mestre Lângelo, ele está comendo pizza! Mestre Splinter! Oh, rapaz, está pensando o quê, oh? Olha só o Mestre Splinter! Mestre Lângelo está comendo... Santa tartaruga, Mestre Splinter, desse jeito vamos comer pizza! Calma, banga! Os Jetsons também, a família do espaço! Senhor Jetson! Senhor Jetson! Senhor Spacely está aí fora, Senhor Jetson! Ei, papai! Cuidado com o Senhor Jetson! Com o Senhor Spacely! Ele está aí fora! Querido, o Senhor Spacely está bravo, querido! Ei, Senhor Spacely! Por favor, você não pode me despedir, Senhor Spacely! Jetson! Venha já aqui, Jetson! E tem essa turma de desenho de um coração. Caraca, é muita voz, Elia. Vai tomar banho. Olha, eu queria recomendar esses meninos muito bons aqui do Planeta Podcast! A podcast é moderna, agora é bonito, hein? Olha, inscreva-se no canal desses meninos que são muito bons e o Ropso vai estar dando entrevista aí também. Dá o like, se inscreva, ativa o sininho. Acertei! Eu estou moderno! Planeta Podcast! Meninos são bons, hein? Poder dos pedレ inside! Skate! Poder dos pedregos! Poder dos pedregos! Legenda Adriana Zanotto